Nós vamos falar, como eu disse, da transformação digital e da inovação, né? Conceitos mais densos e perfis, né? Para você conseguir operar. Nós vamos sair dos clichês. Nós vamos entrar na canela. Nós vamos falar bastante, de forma bastante objetiva, viu? Crua e vocês interfiram aí na hora que vocês acharem melhor, tá? Primeira coisa, a gente falar de dois conceitos, né? Aí a gente tem no Sebrae os conceitos de inovação, que a gente tromba com eles todo dia. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sebrae, por regra interna, é obrigado a investir 20% de tudo que ele tem. Ele é obrigado a investir em ações de inovação. Só que a gente também usa conceitos de inovação de um ponto de vista mais conservador. Não vou dizer mais atrasado, porque a inovação é inovação, né? Você está sempre pensando para frente. Mas é mais conservador, é mais acadêmico. Então, como é que eu acho que a inovação deve ser vista, né? Do ponto de vista de empresa. Se vocês vão querer se formar e ser empresários, né? Se é empresário contábil, não sei na economia como é que transita. Mas se vocês vão para consultoria, se vocês vão para investimentos, se vocês vão para, sei lá, para outro tipo de negócio. Tem que pensar muito em termos de mercado, tá? Então, eu gosto de dividir a inovação em três tipos totalmente a ver com isso. Então, a primeira é a inovação que gera mercado. Ah, e antes disso também, vamos dividir, vamos desromantizar a inovação, né? Você tem aí qualquer coisa que alguém faz, tem gente que defende que qualquer coisa que você faz de diferente e melhor, ela é a inovação. Aí, isso pode levar a gente a uma zona de conforto, para a gente achar que a gente até inova todos os dias. Mas, na verdade, vamos dar um exemplo aqui. Uma mercearia que implantou hoje um controle de estoque com código de barras, pode considerar que inovou? Eu acho que ela não inovou nada, ela correu atrás de um negócio que já tem 15 anos que todo mundo tem, e ela está minimamente se organizando. Então, ela está fazendo uma adaptação básica, ultra e hiper básica. Então, dependendo da forma como você for conversar, como você for orientar um empresário, um empreendedor, ou você mesmo, na hora de conceber aí suas ideias, botar para fora o que você for, cuidado com isso. Vamos trabalhar inovação como o que gera mercado, o que vai te sustentar e o que vai te tornar mais eficiente, mas não de um ponto de vista totalmente romântico, em que qualquer coisa que eu faça de diferente é inovação. Então, a primeira e mais importante é a inovação do mercado, que gera mercado. Então, ela vai tornar mais acessível, mais acessíveis produtos e serviços que uma empresa vende, e também vai ser capaz, nos casos mais amplos, mais complexos, em vídeo startups, transformar a economia. Então, ou eu trago mais gente para comprar de mim, do ponto de vista de alavancagem, de eu conseguir mudar de patamar, ou eu também mudo um mercado. E aí, tem aqui, desde o exemplo clichê do Uber, todo mundo fala que palestra que vocês escolhem, que neguinho saiu dando exemplo do Uber, Airbnb, vocês podem sair correndo, porque isso aí é um clichê, isso é um exemplo de putkin, que não vale mais nada hoje. Cinco anos atrás ele valia, hoje ele não vale mais nada. Mas hoje, por exemplo, vocês têm uma corner shop da vida, por onde você faz compra de supermercado, não sei se tem em Cascavel, você tem a Loft, que dá condições de você organizar a locação por temporada, ou por períodos menores, o seu imóvel, e você administrar isso, terceirizar essa administração completamente, acabou de tomar um investimento aí de centenas de milhões de reais, você tem a Resultados Digitais, que detonou no marketing digital, e acabou de ser comprada pela TOTUS por bilhão encassetada. Então, esse tipo de inovação é que a gente está falando aqui. E do ponto de vista das empresas normais, aí você tem as inovações de marketing, você tem as inovações de logística, você tem as inovações de experiência do consumidor, você tem as inovações em termos de uso de marketplace, de canais digitais, de delivery, de produtos e serviços diferenciados, customizados, da sua eficiência operacional. Então, assim, quem conseguir entregar um sanduíche em 10 minutos, ele pode ter certeza que ele vai gerar um efeito fantástico com a sua clientela. Só que para isso não basta ele entregar o sanduíche em 10 minutos, ele tem que entender a área de entrega, ele tem que entender como é que é o serviço de logística que ele está, com o qual ele está atrelado, se é dele, se é preciso exato, como é que funciona. Ele tem que entender como é que o produto vai chegar, não adianta botar uma pizza num motoboy e chegar a pizza lá toda esculhambada em 10 minutos. Então, você tem que ter uma visão completa. Então, uma inovação de mercado também vem seguida de outras inovações. Geralmente, uma inovação de mercado que vira o jogo para a empresa ou que troca... A empresa é uma empresa inovadora. É uma empresa que inova em sequência ou que tenta inovar em sequência. Você testa bastante, erra bastante, mas quando acerta, acerta também de forma que ela muda o jogo. Aí você tem a inovação de sustentação, que é a famosa incremental, aquela que vai te dar a manutenção. Isso que eu falei do código de barra é muito isso. Claro, não vai te dar nada a mais. Ela vai te dar uma condição básica de você continuar olhando para frente. Então, você tem que entender isso. Ela simplesmente vai te fazer perder menos, vamos dizer assim. Claro que isso é um ponto de vista de ganhar. Perder menos significa que está sobrando alguma coisa a mais para você. Mas isso do ponto de vista romântico, do ponto de vista competitivo, ela não te leva a lugar nenhum. É claro que uma empresa inovadora, empreendedores inovadores, eles vão fazer os três tipos de inovação. Eles têm um cotidiano de inovação. Isso que é importante. Então, na medida em que a gente, na pessoa física, a gente baixa o aplicativo, testa, não gosta, deleta, testa outro, entra em comunidade, entra em rede social nova, gosta, participa, sai fora, usa o aplicativo para controlar nosso dinheiro, para fazer uma gestão financeira, está em uma educação online, está lá na universidade com aula à distância, mas aí a plataforma é legal, você consegue explorar bem, você consegue participar legal, você consegue mobilizar seu conhecimento direito, absorver, entregar conhecimento. Aí sim a gente está falando, vocês vejam a diferença disso para uma pessoa, não sei se vocês bateram nisso, mas eu via que presenciei isso no início da pandemia, eu tenho dois filhos, um de 14 e um de 13, e aí os professores tiveram que se virar para começar a fazer aula online rápido, e aí o professor usando o pente, pente, pente do Windows para fazer aqueles desenhos quadrados bizarros. Isso é um cara que nunca fez, nunca foi, nunca testou nada na vida, não tem um hábito, mas teve que se virar. E aí no que ele se virou, ele conseguiu minimamente fazer o básico, para sustentá-lo como um profissional, como um professor de ensino médio, ensino fundamental. Então toma cuidado com isso. Essa aqui é a armadilha, né? E aí você tem a inovação da eficiência, que aí você vai otimizar bastante seus processos, ainda não é uma coisa que vai impactar direto no cliente, para ser um game changer de mercado, mas vai impactar relevantemente dentro da sua empresa. Isso que eu dei um exemplo da logística, pode ser isso, mas ela também impacta no cliente. Mas vamos dizer que você mudou o marketing digital. Você não fazia marketing digital, você fazia aquele marketingzinho lá, meia boca, Instagramzinho, postando fotinho de alguma coisa, frasezinha, e preço das coisas que você vende, né? E aí você muda a chave, você começa a trabalhar com uma plataforma, você contrata um RD Station, você aprende as técnicas de marketing digital, você aplica o funil de vendas. Isso não impacta no cliente diretamente, mas são mudanças fantásticas internas, que vão te dar uma condição de mercado muito melhor, e são inovações de eficiência interna. Vão te colocar em contato com muito mais clientes. É claro que eventualmente você, ao produzir content marketing, você fazer content marketing, você fazer produção de conteúdo, claro que você vai impactar nos clientes, você vai entregar um valor, mas isso é uma coisa razoavelmente colateral, assim, do ponto de vista da inovação de eficiência. Capturaram aqui até agora? Então, inovação, resumindo, foco no mercado, foco interno, mas que muda o jogo, foco no mercado, que muda o jogo, e inovação de sustentação, que basicamente vai te dar uma manutenção do que você está fazendo ali, para você não ficar para trás, ou tanto para trás. Para você ficar com a moda, para você ficar no básico, tá bom? E muito cuidado, a inovação de sustentação, ela é uma armadilha, uma empresa inovadora, uma pessoa inovadora, ela faz os três, quem faz a primeira, faz a segunda, e quase que certamente faz a terceira, tá? A primeira é a mais importante de todas, quando você olha para um mercado, quando você olha para um público, quando você olha para um conjunto de problemas, dores, entende aquilo, e joga seus canhões aí de energia, para construir ou adaptar seus produtos e serviços para isso, tá bom? Aí vem o segundo grande conceito, que é a transformação digital, também, cara, aqui é uma bagaceira, muita gente fala besteira 24 horas, a maioria das pessoas fala besteira 24 horas, e eu vou dizer para vocês que o nosso grande Sebrae, também cai no clichê aqui, de falar qualquer bobagem é transformação digital, a empresa que vende online, transformação digital, a empresa que entrou no marketplace, está na transformação digital, aí você automatizou um processo interno no Sebrae, fala que é transformação digital, isso tudo são incrementos, barra adaptações digitais, então está muito na linha da inovação de sustentação, e uma inovação de eficiência meia boca, meia boca, querendo começar a ser, dependendo do caso, querendo começar a ser uma inovação, mais game changer, que muda o jogo, então qual que é o conceito para mim, esse é o conceito meu, eu escrevi, uma empresa para estar na transformação digital, a transformação digital é um fluxo, é um fluxo, é sempre um flow, em que você atinge um estágio mínimo, de melhoria de indicadores, e busca de melhores resultados, com uma alteração clara de comportamento, por meio do uso estratégico, de tecnologia aplicada, direcionamento por dados, construção de experiências, e geração de valor para seus clientes, então vamos resumir isso aqui, você está no fluxo, você inova, você testa coisa nova, você implanta coisa nova, algumas dão certo, outras não dão certo, e aí você começou a ter resultados de mercado, para esse esforço, então você começou a ter esses resultados, você atingiu um estágio mínimo, de melhoria dos seus indicadores, e busca de resultados, os indicadores são esses, quantidade de clientes que você tem, quantidade de vendas, quantidade de prospects, de possíveis clientes que você acessa, quantidade de pessoas, barra de clientes, com quem você tem relacionamento, um relacionamento constante, seu ticket médio, seu lifetime velho, que é o tanto que um cliente seu gasta com a sua empresa, no decorrer do seu relacionamento, o seu custo de aquisição de cliente, então, esses são indicadores que você começa a medir, e você vai fazendo um upgrade do seu comportamento como empresa, como empreendedor e como empresa, por meio do uso estratégico da tecnologia aplicada, quando eu digo aplicada, é muito isso, não adianta entrar no marketplace, abrir um perfil no Instagram, você tem um upzinho ali nos seus eventos de venda, de conversão, de relacionamento e tal, e você se contentar com isso, você não aplicou o máximo da tecnologia que existe, você financiou, você aplicou amadoramente, e você fazer o uso de dados, então, muito disso que eu já disse aqui, tem o uso de dados já embutido, então, quando você faz um marketing digital, se você não usa dados, não é marketing digital, se você vende online, se você não usa dados, você está abrindo ali praticamente uma biboca, que você tem N métricas para você analisar dia a dia que página que o seu produto está no marketplace, quantas pessoas entraram no seu site, quanto tempo elas ficaram, quantas vezes elas clicaram, quanto de produto que foi para o carrinho, quanto que converteu em venda, quanto que o seu marketing digital levou para o site, levou para o marketplace, levou para o WhatsApp, você fazer o uso de todas essas métricas para você ir mapeando a eficiência, que construírem iniciativas para amplificar, aí vem o uso de tecnologia constante, então, por exemplo, eu tenho um site e eu vejo que existe uma métrica de abandono de carrinho, vocês devem fazer isso, eu faço isso, todo mundo faz isso, você bota um produto no carrinho, e aí chegou ali na hora de finalizar, o frete está caro, você perdeu, você perdeu o interesse, demora muito para chegar na sua casa, te pedir um cadastro horroroso para você terminar a compra, você estava cotando em vários sites, aí você acabou comprando em outros sites, tem N motivos para fazer uma pessoa abandonar o carrinho, e aí você tem tecnologia para pescar essas pessoas de volta, eu estou falando de remarketing não, falando de tecnologia para diminuir o abandono de carrinho, você tem tecnologia para fazer o ticket aumentar, para fazer o upsell, você tem tecnologia para fazer o cross-sell, aí você, na hora de dar a página de final ser montada, você oferecer descontos, e aí é a tecnologia mesmo, não é uma coisa manual, então você tem como oferecer desconto, como oferecer combo, como oferecer brinde, como oferecer desconto no frete, como oferecer um monte de coisa para a pessoa comprar um outro produto, ou mais unidades do mesmo produto, entende? E para a pessoa também comprar, fazer uso na próxima conta, a gente vê muito isso aí nos, puta, esqueci o nome, naquela grana que você pega de volta para comprar, você ganha um cupom de desconto para a próxima compra, e um cashback, você ganha um cashback para gastar na próxima conta, é, cashback para gastar na próxima conta, então isso aí, isso não é sacada de mercado, isso é tecnologia, você tem software, você tem algoritmo, você tem API, você tem coisas que vão acoplar ali, que vão construir isso automaticamente, dependendo da trajetória da jornada daquele usuário ali, dependendo das condições da sua loja online, o Mercado Livre faz isso automaticamente com várias coisas, Magalu também, se você tem um site próprio, você tem que construir isso aí com seus provedores, você pode anunciar um produto, se você vende em um marketplace, você tem uma assinatura de um serviço, que você pode, que por 50 reais, você, ao cadastrar o produto uma vez, você vai anunciar, em todos os marketplaces possíveis e imagináveis, de uma vez só, e vai controlar o seu stock de uma vez só, e vai controlar o seu relacionamento com o cliente, perguntas, dúvidas, o código de rastreamento e tal, você controla tudo nesse software, nesse serviço online, então assim, isso é uso estratégico de tecnologia aplicada, direcionamento por dados, aí vem a parte de construção de experiência, eu escrevi isso hoje no meu Instagram, você construir experiência para o cliente, tanto presencialmente quanto online, também é completamente parte da transformação de tal, presencialmente menos, você trabalhar ali os cinco sentidos, você trabalhar tato, você trabalhar degustação, você trabalhar cores, você trabalhar cheiros, você trabalhar uma decoração bacana, é uma pegada, e no online, você também pode trabalhar uma identidade visual foda, uma navegação foda, aí vem o famoso UX, user experience, aí vem o famoso UX, pouco clique, tela clean, você fazer as coisas rapidamente, você não tem um cadastro bizonho, para a pessoa preencher, você não tem que ficar fazendo a tela, a tela da refresh toda hora, perder o carrinho, então, o UX do seu, da sua identidade digital ali, você ter um pós-venda também bacana, você agregar, mandar coisa, manda uma informação depois, manda uma mensagem, porque é, congratulando a pessoa pela, uma coisa humanizada, uma coisa humanizada, porque não adianta você mandar um robótico, se vocês quiserem consultar, quem vai fazer isso brilhantemente, a reserva de roupas, uma indústria, que fabrica roupa, mas essa construção de experiência virtual, tem a experiência de loja, que são fantásticos, mas eles também conseguem transportar isso, para a experiência virtual, muito bacana, o vendedor manda um WhatsApp, para a pessoa que comprou, e o vendedor tem um perfil pessoal, vinculado à loja, em que você, ele te adiciona, e ele te dá um cupom pessoal, de desconto dele, o vendedor, o meu cupom é esse aqui, André XYZ20, e aí é muito legal, para a sua próxima compra e tal, isso tudo, não precisa falar que automaticamente, se você fez isso tudo aí, se você está nesse flow, você está gerando valor para o seu cliente, que é o que interessa, gerar valor, é o que vai te fazer ter relacionamento, vender, vender cada vez mais, então, isso é transformação digital pessoal, quem entrou nesse fluxo aqui, que está nessa mentalidade, está na transformação digital, o resto, é adaptação, é clichê, é falta de vergonha na cara, enfim, o nome que vocês queiram dar, tem gente que faz maldade, tem empreendedor de pau, que faz maldade, maldade, assim, faz, ele quer te vender alguma coisa, e faz um embrulho, muito bonito, mas no final, ele está te vendendo ali, marketing digital, está te vendendo, como vender online, e não é só isso, tem gente que faz por, por inocência mesmo, eu acho que o Sebrae faz bastante por inocência, e tem gente que faz por completo desconhecimento de causa, então, você usa os termos clichês aí, que o mercado te dá, alguém tem alguma questão até aqui, que aqui é o pontapé inicial, se não entender daqui para frente, a gente perde muita coisa, e aí, quando for, quando vocês forem pensar, em transformação digital, em inovação, quando vocês forem pensar grande, vocês vão, tentem pensar, é uma expressão que se chama moonshot, uma expressão que veio da Singularity University, que os caras dizem, quem é inovador, quem quer fazer a diferença, por mais que vai abrir uma padaria, ou vai abrir uma startup de biotecnologia, não interessa, o moonshot também é muito romantizado, muito glamourizado, o moonshot é você pensar na causa maior que você quer para o planeta, para o universo, qual é o impacto, qual é o propósito que você quer para o seu negócio, qual que é o maior propósito, então vamos pegar de novo aí as ciências contábeis, ah, eu quero abrir uma empresa top, que vai faturar um milhão de reais por mês, esse é um propósito pessoal, é um propósito, talvez, eu ousaria falar que é um propósito egoísta, é um propósito até mesquinho, você também não precisa dizer que eu quero mudar o mundo, eu quero erradicar a fome com a contabilidade, aí é uma bobagem, mas assim, cara, eu quero organizar, eu quero tornar o máximo possível de clientes competitivos, inovadores, e ajudar no sucesso do máximo possível de empresas que eu possa ajudar, isso é um moonshot, dependendo se você está numa, vocês da contabilidade devem conhecer a Contabilizei, eu conheço o fundador da Contabilizei, um cara que passou pelo Cebrail, um cara do Vitor Torres, um cara do caralho, eu não sei qual é o propósito da Contabilizei, mas pode ter certeza que tem lá, eu quero mudar a contabilidade do país, eu quero tornar acessível, eu quero fazer o máximo possível de empresas no bar, quem quiser até pesquisar e agora, e achar para nós, a gente pode usar como exemplo aqui, para um exemplo prático de vocês, então assim, olha o exemplo do Google, organizar as informações do mundo todo, e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal, olha o exemplo do 3M, solucionar problemas ainda não solucionados, não fala que é do mundo, não fala que é todos, não fala que vai mudar a humanidade, mas ela quer solucionar problemas não solucionados, desde cola, desde criar uma cola que não descola, quando você coloca um papel na parede, que é o post-it, e desde dar uma função no papel, função produtiva para um papel, uma cor específica, a cola, o formato, então é um propósito, é um moonshot deles, pense sempre nisso, ativando a lua, vai acertando as estrelas, no pior dos casos, isso vale para, se você pratica isso, se você tangibiliza isso, se você acredita nisso, se você pratica, se você traz o dia a dia da sua empresa, para isso, da sua atuação, para isso, sempre, isso vai te forçar sempre, a pensar grande, arriscar, ousar, ter um foco em resultado maior, buscar resultados mais audaciosos, se você faz isso de verdade, se você faz isso aí, bota na plaquinha na parede lá, e foda-se o resto, e toca a vida normal, aí a gente está fazendo aquele velho, me engano, que eu gosto, que a gente falou que tem ali, na transformação digital, na inovação e tal, então, pensem muito nisso, moonshot, um grande propósito da vida de vocês, da empresa de vocês, que não seja tolo, que seja audacioso, que seja grandioso, mas que não seja tolo, e que não seja egoísta, tá, que não seja pequeno, mesquinho, e aí, para chegar nisso, é óbvio que você vai ter que agir diferentemente, se eu quero entrar no fluxo da transformação digital, se eu quero inovar de verdade, se eu quero alcançar o meu moonshot, eu não posso fazer isso aqui, que a maioria das empresas faça, o que o Sebrae faz, que é você fazer passo a passo, já viu aquela história de começar pequeno, e pensar grande, mas começar pequeno, um passo de cada vez, é, cara, isso aí não é mentalidade de quem quer chegar onde a gente está conversando aqui, é claro que você vai ter que dar passos atrás, às vezes você vai ter que dar dez passos para trás, cada um para frente, isso é o erro, né, você errar, é isso, você reconhecer o erro, aprender com o erro, é isso, é claro que às vezes você vai mais devagar do que você queria, mas o importante é você estar tentando ir rápido com os instrumentos, com as ferramentas, com a mentalidade, com o time, com as atitudes, com os resultados que você está buscando, e aí vem a pegada da linearidade, né, quando eu dou trinta passos, considerando que um passo tem um metro, a maioria das pessoas não tem um passo de um metro, mas para a gente simplificar, trinta passos, trinta metros, essa aí é a linearidade da evolução, sabe aquela empresa que fala assim, vamos, nossa meta é crescer cinco por cento para o ano que vem, quem conhece uma empresa assim? quem trabalha numa empresa assim? A gente, né, então vamos crescer de cinco por cento, dez por cento, muita empresa pensa assim, pode ser ruim, mas tá bom, quem cresce dez por cento, quem cresceu dez por cento de 2020 para 2021, cara, pode soltar fogo, foi do caralho, mas vamos pegar dois mil e doze, quem cresceu dez por cento, né, você teve um ano, não lembro qual, que o PIB cresceu, sete por cento, foi um ano de toda aquela crise da, da Marolinha, o ano seguinte, o Brasil ficou zero a zero, o ano seguinte cresceu, cresceu sete, então quem cresceu, vou pegar esse parâmetro tosco, tá, uma comparação totalmente tosca, mas, se o seu setor cresceu dez, se você cresceu dez, você cresceu igual a todo mundo, se você tá na comodidade, pode ser crescer trinta, se você crescer quarenta, vocês vejam as startups, né, as startups pensam, e agem, dessa maneira aqui, exponencialmente, você tá muito ligado com o monchote, tá muito ligado com o propósito, tá muito ligado com a pegada, que é você dobrar, que é você multiplicar o número, então, um, dois, quatro, oito, dezesseis, agora é uma língua que vocês falam, né, eu não consigo, mas, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, você vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, até você chegar aí, na casa trinta, você tem aí, um bilhão, setenta e três milhões, setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e quatro metros, né, são vinte e seis voltas no planeta, então, trinta, um por um, um, dois, três, quatro, cinco, trinta, você chegou do outro lado de uma sala, trinta, um a trinta, exponencialmente, você dá vinte e seis voltas no planeta, isso é um exemplo legal, de você buscar sempre essa escala, de você ter sempre essa audácia, de você buscar sempre essa super produtividade do que você faz, tá, então, essa, aqui a gente está falando de mentalidade, pessoal, de uma mentalidade que precisa se, se tangibilizar em operações cotidianas, em testes, em riscos assumidos, em contratação de pessoas com essa mentalidade, em treinamento para entrar nesse mindset, em resultados que tem a ver com isso, então, ah, eu tenho cinco anos que eu cria 5% ao mês, puta, muito legal, 5% ao ano, 5% ao mês, seria maravilhoso, 5% ao ano, é, muito legal, aí você tira a inflação, que dá, sei lá, três, quatro, cinco, né, se você cresceu cinco, a inflação deu cinco, deu zero a zero, você fica se enganando, você cresceu dez, a inflação deu cinco, seis, você cresceu quatro, cinco, você fica se enganando aí, você vai crescendo de pouquinho a pouquinho, de repente vem uma mudança de mercado brusca, vem uma pandemia, vem desde uma pandemia, uma crise econômica, uma empresa que muda o mercado, uma empresa que muda o seu mercado, uma empresa que, uma outra empresa mais competitiva que abre do lado da sua, do seu mercado, isso acontece muito no varejo, o que mais, uma mudança de comportamento do consumidor, para o online, muito forte, cada vez mais forte, né, novos comportamentos, outros novos comportamentos do consumidor, que se aceleram em dois, três anos, que é uma mudança de curva absurda, então, aí você se ferra de verde e amarelo, na medida em que você está no fluxo da transformação digital, você tem agilidade, mindset de mudança, facilidade de adaptação a mudanças, você tem um propósito grandioso, você tem, você está familiarizado com N, de tecnologias, e por aí vai, e aí tem esse, esse gráficozinho aqui, esse mapa, que mostra um negócio que é muito doido, você tem as empresas que concebem as tecnologias, né, são as empresas que são as, que usam, que mudam, e que encaram a mudança, muito mais, de uma forma muito mais, abrangente, muito mais absurda, vamos dizer assim, são as startups, são as empresas, as empresas de base tecnológica com agilidade, as empresas digitais, que têm agilidade, tá, então, essas empresas são o máximo, na taxa de mudança, em termos de mercado, aí depois vem os indivíduos, e a gente, a gente na pessoa física, a gente comentou um pouco disso aqui, a gente como usuários, pessoa física, cidadãos, a gente usa quase tudo, eu tenho certeza de ser tudo, que é possível, gestão financeira, banco digital, cartão digital, redes sociais, ser Tinder, o que mais, é, coisa de, salão de beleza em casa, as mulheres devem usar, homem também, se quiser usar, sem problema, o que mais, é, aplicativo de produtividade, nós estamos aqui no Tinder, vocês devem apertar dois botões, vocês entram na live, aqui, não é tranquilamente, sem, tiveram que, nem precisaram aprender a usar, usar Teams, cara, pensa no professor, que começou lá, mesmo meteu um pente, cara, deu uma dor no dia, eu estava vendo, e salviu, eu estava ajudando meu moleque ali, e tal, o professor fazendo um pente, lá, desenhando, um bizarrão, um pente, eu nem sabia que existia, essa desgraça mais ainda, mas existe, eu usava pente, eu usava pente, quando eu tinha uns 15 anos de idade, 14 anos de idade, é, então, vocês são os caras, né, vocês são o retrato, né, o jovem, A, B, Paraná, vocês são o que tem de avançado no mercado, considerando o mercado, pessoas físicas, né, de usuários de tecnologia, de usuários produtivos de tecnologia, aí vem as empresas, aí a gente já começa a ver no Brasil, um certo retardamento, assim mesmo, que eu acho que é muito doido, muita gente que usa tecnologia, na sua vida pessoal, abre uma empresa, tá lá na empresa, trabalha na empresa, já tá lá no seu negócio, cara, e o negócio dela é totalmente arcaico, ou usa a tecnologia meia boca, sabe, isso é muito doido, então a pessoa compra, muita coisa online, mas na empresa dela ela não vende, a pessoa usa as redes sociais, bravamente, muita coisa, e a empresa dela tem um instagramzinho lá, meia boca, postando umas fotinhos lá, duas vezes por semana, umas fotinhos bestas, com as frases bestas lá, e umas fotos dos produtos, isso é muito esquisito, né, a pessoa vai lá no hotel, passa férias, entra no TripAdvisor, elogia, xinga, e acha tudo lindo, aí vai uma pessoa na empresa dela, mal atendida, vai lá no Google, detona, e ela fica puta, xinga, fala que é um absurdo, o cliente é um babaca, então assim, e o brasileiro, ele tem muito isso, eu vejo muito isso, e aí políticas públicas é outro assunto, mas são os governos, as carroças que a gente como sociedade puxa, as costas, uso de tecnologia pelos governos, é uma coisa completamente assombrosa, de péssima, e aí tem uma explicação para isso, também, você tem uma pesquisa do IPEA, que mostra que metade dos usuários, metade dos donos de smartphone no Brasil, o Brasil tem mais de um smartphone por, estou confundindo os números, o Brasil tem mais de um número de celular por pessoa, o Brasil tem um número gigante de smartphone, de cobertura de smartphone, tipo 80% da população tem smartphone, mas só que mais da metade das pessoas que tem smartphone, não usam o smartphone de uma forma produtiva, elas usam o smartphone de uma forma subdesenvolvida, elas são consideradas analfabetos funcionais digitais, nós não temos um analfabeto funcional, pessoa que termina o ensino médio, pega o diploma, mas ela mal, mal sabe assinar, contar dinheiro, e ler sofrivelmente, não consegue interpretar um texto, nós não temos essa realidade, em grande escala no Brasil, isso rebate na tecnologia, então, mais da metade dos donos de smartphone, só usam o smartphone para funções super simplórias, como redes sociais, fofoquinha, e ver coisinha, e WhatsApp, e uma ou outra, uma ou outra acesso à notícia, muito, muito tendentes a entrar em fake news, e essas bobageadas todas, bobageadas não, são coisas sérias, mas que o pessoal dissemina, fofoca, besta, BBB, então, a gente tem esse cenário tenebroso, de pessoas que não têm a capacidade de usar, o telefone delas é obsoleto, não tem memória, não tem condições de navegação mínimas, e eles não têm pacote de internet, eles não têm acesso regular ao Wi-Fi, eles não têm pacote de dados suficiente para fazer o que eles poderiam fazer, então, tem esse cenário também que é importante ser visto, que é um cenário que pega mais da metade dos usuários de smartphone, tá? Mas lembre-se sempre disso, o dia que a gente conseguir encostar a curva de negócios na curva de indivíduos, a gente vai dar um salto gigantesco, o dia que o nível de uso de tecnologia, de flow de transformação digital, vocês como indivíduos, estão no fluxo da transformação digital, vocês não têm uma finalidade lucrativa, vocês não têm uma finalidade de proporcionar experiências a terceiros, as experiências são para vocês, vocês são os terceiros que estão recebendo as experiências que outros estão proporcionando, mas, por conta de vista de usuário, de mudança, de teste, de produtividade, de arrojo, de risco, hoje, quando eu falo risco, alguém aí usa guia bolso, por acaso, eu não estou vendo ninguém na tela aqui, mas alguém usa guia bolso? Ou já usou? Se alguém usou o guia bolso, alguém usa? Ah? Já usei, mas não faz tempo que não. Parou de usar, né? Então, para você usar o guia bolso, você deu acesso ao guia bolso, a sua conta bancária, cara, e cagou para isso, né? Se fosse uma pessoa mais, mais, mais conservadora, tem gente até hoje, a gente fez isso no Sebrae, tem gente até hoje que acha que o CPF dela, é uma, ele tem que ser guardado a sete chaves, se eu googlar o CPF da pessoa, eu vou achar duzentas recorrências dele, mas a pessoa acha, a gente, eu estou desenvolvendo um projeto no conselho, que é o novo portal dos conselhos, e aí acharam para entrar o CPF, aí o Sebrae Rio Grande do Sul, seu vizinho, o Sebrae Rio Grande do Sul, a gente fez uma sondagem com os conselheiros, justamente para ver, o usuário, o que estava achando, passo a passo e tal, eles optaram, na maioria, em não usar o CPF como chave, por causa de privacidade, não sei o que vocês vejam bem, então assim, para usar o Guia Boa, você deu acesso à sua conta, se é um risco, é um risco, mas você aceitou, aceitou mais ou menos de boa, de boa, nem viu, nem percebeu, eu já usei também, dei acesso, eu acabei de assinar Serasa Score, dei acesso a uma pancada de coisa para o Serasa, que eu estou vendo que do outro lado tem uma presença de habilidade, tem um valor que ela vai me entregar, e tem uma coisa que eu vou aproveitar, tem um serviço ali para mim, mas aí eu dei acesso para tudo, não vi, não vi risco nisso, mas tem gente que não faz isso, nem amarrada, então o dia que essas curvas aí se encontrarem, no dia que a terceira curva encontrar, para com a segunda, no dia que ambas forem se aproximando mais da primeira, e isso significa que a gente como sociedade está evoluindo muito mais. E aí tem isso aí também, na mesma medida que a gente tem aí milhões, dezenas de milhões de pessoas que não, que usam a tecnologia, e quase ninguém fala isso para o pessoal, você não vai ver ninguém falando isso em palestra, ninguém falando isso em live, vocês não vão ver, falando que metade do Brasil é analfabeto funcional digital, vocês vão ver os caras vendendo, falando que tem cento e tantas milhões de pessoas, vocês vão ver aquela coisa, e quem não usa isso é incompetente, esses caras que são hoje, são analfabetos funcionais digitais, eles na verdade são um mercado inexplorado, para compras online, para uso de aplicativos, serviços online, serviços por assinatura, software como serviço, produtividade profissional, educação, educação, capacitação, então vocês vejam pelo lado bom, tem um mercado gigante, de pessoas, que na hora que colocaram o prezinho, eles começam a, a evolução deles é acelerada, tem a ver com o que a gente vai falar aqui, vocês vejam que agora na pandemia, teve mais de 30 milhões de pessoas, que compraram online pela primeira vez, quem compra online pela primeira vez, quem não compra online, não vou nem entrar na, não vou nem entrar na, Ana, o tempo, como é que é o tempo, Ana, 12h25, tem mais uns 20 minutos aí, tem mais? Sim, tempo que a gente atrasou para iniciar, né? Tá, beleza, então como é que é o online, a pessoa ou não compra, porque não tem dinheiro, quer dizer, mas não é dessas pessoas que eu estou falando, quem não compra por birra, preconceito, temosia, birra, temosia, preconceito, desconfiança, medo, teve que comprar, teve que comprar por necessidade, por oportunidade, facilidade e tal, comprou a primeira vez, pagou um preço legal, o produto chegou como prometido, comprou a segunda, pagou um preço legal, o produto chegou como prometido, acabou, ela vai comprar muito mais vezes, um exemplo disso, um exemplo muito legal é o supermercado, eu faço compra online há três anos, você tinha menos de 2% das compras, das receitas de supermercado, os grandes, pão de açúcar em Carrefour, eles, extra e tal, eram de compras online, com a pandemia, isso chegou a 30, 40%, o supermercado que fazia 10 entregas por dia, acho que 30 entregas por semana, passou a fazer 30 entregas por dia, então assim, aí a pessoa não faz compra, o supermercado online, não sei se vocês já fizeram, ela tem receio, vai chegar tudo amassado, o cara não vai escolher direito, vai chegar derretido, congelado, chega perfeito, chega mais legal, eu acabei de comprar ovo de Páscoa online, chegou, o ovo de Páscoa veio numa caixa gigante, uma caixa de papelão gigante, e de dois em dois ovos vieram num isopor, branquinho, aquele isopor, para não quebrar, e não derreter, então eu paguei 30 reais de frete, para comprar quatro ovos de Páscoa, eu comprei 200 reais, 30 reais de frete, o supermercado é a mesma coisa, então, a pessoa comprou uma vez, preço legal, viu que o preço é igual da gôndola, viu que muitas coisas tem desconto extra, viu que o frete é barato, viu que o produto chega, cara, comprou uma vez, comprou duas, vai comprar 400 vezes, claro que isso não vai ser todo mundo, vai ser muita gente, conta bancária, 30 e tantos milhões de pessoas tiveram acesso a conta bancária digital, por causa do auxílio emergencial, 30 milhões de pessoas que não tinham sequer conta bancária, não estou falando nem da conta bancária digital, nem de qualquer conta bancária, essa pessoa baixou um aplicativo, claro que muitas delas tiveram ajuda e tal, baixou um aplicativo, usou o aplicativo, usou uma vez, usou duas, usou três, transferiu, pagou conta, usou o QR Code, viu que era simples, cara, destravou, acabou, agora ela vai, olha a gama de coisas que ela vai poder usar, a partir dessa inclusão digital dela, entende? Essa é a beleza, dessa parte ruim da nossa sociedade, que é da pobreza, da falta de condições, da falta de, da educação péssima que a gente tem, né? Talvez esteja errado eu falar o lado bom, né? Essa é uma oportunidade que existe de você atuar nesse nicho, de você, dentro do seu propósito, você fazer uma revolução. Tudo bem que foi a Caixa Econômica Federal que fez isso de uma maneira, na dor das pessoas, mas o Nubank foi uma coisa parecida com o cartão de crédito, quantas e quantas pessoas tem o seu primeiro cartão de crédito no Nubank? Quantas? Milhares, não foi milhares, e por aí vai, tá? Isso, para mostrar para vocês, você já deve ter ouvido a expressão VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Hoje, em termos de tecnologia e sociedade, como a tecnologia rebate na sociedade, como a sociedade rebate na tecnologia, não dá para você fazer previsão de mais de um ano, dois anos para frente, é impossível. Você tem sinais fracos e sinais fortes, né? Você tem sinais fortes que são aí, você tem coisas mais lacônicas que é óbvio, você pode falar que as compras online vão ser a maior parte das compras em algum momento do futuro, isso é óbvio que vão, mas não dá para você falar assim, que as compras online vão dobrar em dois anos, vão triplicar em cinco, que as compras online vão ser só para o marketplace e lojas online, não dá para você falar isso. Por quê? Porque tem uma volatilidade imensa, as coisas mudam rapidamente, muito rapidamente, mudam de uma forma incerta, coisas que são lei hoje, que são regras hoje, aí vi de banco, né? Dez anos atrás era banco, você não tem uma conta no bancão, você não tem conta. Hoje você tem como abrir uma conta agora, e recebeu um cartão de crédito daqui dois dias, três dias, um cartão lindo, bonito, e controlado tudo pelo celular, pagando quase nada de taxa, praticamente nada de taxa. Então, você tem uma, você tem incertezas que vão acontecer, a partir de dogmas que você tem, a partir de realidade, você tem complexidade nessa interpretação, como eu estava falando no início, é muito difícil interpretar de verdade para frente, você consegue interpretar até o fim do ano, grande parte das coisas, dá para interpretar, mas três anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, por isso que fazer, o Sebrae ama fazer isso, planejamento, daqui a pouco aparece aí, planejamento 2030, o Sebrae adora fazer planejamento de dez anos, de quinze anos, é bom para você estressar cenários mais amplos, mas para você tangibilizar isso em ações práticas, é impossível, você pode cenarizar, você pode falar de grandes tendências, de macro tendências, mas você não consegue tangibilizar isso, muito mais do que um ano, dois para frente, e a ambiguidade, você tem coisas que podem ser boas hoje, ruins amanhã, coisas que são boas e ruins, dados hoje, é isso, você navegar na internet, é uma coisa super dez, navegar nas redes sociais, mas tem um lado, tem nebloso do seu dados, então você tem uma ambiguidade, que está sempre ali, no digital, eu tive uma palestra, daquele Eduardo Snowden, que fez aquele vazamento gigante, pelo FBI, ou pela CIA, eu não lembro, o cara está isolado na Rússia, não pode visitar os Estados Unidos, não vai ser preso, e ele fala o seguinte, as redes sociais, assinaram um pacto com o demônio, quando elas fizeram seu modelo de negócio, o que elas fazem hoje, é insanável, ou você acaba com elas, e recria tudo de novo, em outras bases, ou você vai conviver, com insegurança de dados, com uso, uso, uso de dados para o mal, o resto da vida, enquanto tiver Facebook, Instagram, Google, e sei lá quem mais, agora o TikTok, você vai conviver com o uso, uso para o mal de dados, e aí a gente entra nessa mudança de eras, são três grandes eras, que eu vou mostrar para vocês, vocês olharem, ver que a gente fala, tem vários recortes, eu vou trazer um recorte, que tem a ver com o hoje, tem revolução industrial, a gente fala de indústria 4.0, para começar a falar disso aqui, não estou falando disso, estou falando em termos de, as mudanças de eras, das mentalidades empresariais, como um todo, eu estou falando de indústria, falando de comércio, mas a primeira, depois que a gente sai daquele negócio ali, de mercantilismo, a gente sai daquelas conquistas, lá no início dos anos 1900, a gente entra na era industrial, era da burocracia, e se eu peço atenção nisso, que a gente vai ver como essa, várias características dessa era, ainda estão presentes hoje, no nosso 2021, burocracia, era industrial, quando eu digo era industrial, eu quero dizer repetição, eu quero dizer as coisas sendo feitas, por repetição, como no filme do Chapman, você está lendo uma linha de produção, batendo o martelo, batendo o martelo, sua especialidade é parafusar, ou então é bater o martelo, uma quina da peça tal, ou então é botar a peça tal, encaixar a peça tal, na peça tal, então você media as coisas, a produtividade e a eficiência, eram medidos por isso, por números, sua eficiência era medida pela repetição, e você era controlado e monitorado o tempo inteiro, depois a gente passa para a era da meritocracia, década de 70 para frente, onde você já tem informação mais abundante, onde você já começa a ter dados para serem analisados, e aí dados, análises racionais e qualitativas, você começa a ter relatórios, livros, doutrinas, teses, teorias muito bacanas sendo aplicadas, você começa a ter especialistas, nisso tudo de mais sofisticado, e você começa a ter fluxo de informações, informações começam a flutuar, elas começam a entrar mais no maior número de pessoas, e hoje a gente está na era da adocracia, na era da agilidade, vale a pena vocês pesquisarem, é a adocracia, se vocês pesquisarem inglês, tem um H depois do B, a era da agilidade, onde a soft skills, a era anterior da meritocracia, a era das hard skills, vocês devem já ter visto isso aí nas faculdades de vocês, mas hard skills é aquilo que se aprende na faculdade, então você vai aprender cálculo na contabilidade, acho que na economia também tem, você vai aprender análise de mercado, você vai aprender recursos humanos, então como gerir recursos humanos, do ponto de vista operacional, então você vai aprender finanças, você vai aprender gestão de negócio, você vai aprender marketing, isso aí é hard skills, são as hard skills, hard skills, e aí você tem as soft skills, que é o que não se aprende no banco da faculdade, você até aprende em certas capacitações, você até bota a prova, mas é resiliência, trabalho em equipe, aprendizado rápido, agilidade, assunção de risco, risco mais intuitivo, então são coisas que não se aprende, estão assim no pipeline normal de cursos, mas são muito valorizadas hoje, a gente está na era da experimentação, já falamos muito disso, experimentar, 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 errar, 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 errar certo, você tem o erro inteligente, o erro burro e o erro estúpido, você tem o erro inteligente, que é o erro que você comete, e você aprende com ele, e não comete mais, ele te ajuda a melhorar, como profissional, como pessoa, você tem o erro burro, que é aquele erro que você fica repetindo, que é a imperícia, a negligência, vocês como estrangeiros, que são alocados em funções muito administrativas, muitas vezes repetitivas, de pouca funcionalidade intelectual, vamos dizer assim, não da parte de vocês, da parte do trabalho em que vocês são alocados, mas assim, então você está lá, fazendo lançamento de cliente no, se acuebre, tem uma se acuebre, tem um sucessor do se acuebre, estão lançando cadastro de neguinho no se acuebre, ou o que quer que seja, para, trabalho repetitivo, dependendo do seu erro, você erra uma vez, acabou, você não pode errar duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa, aí você tem um problema, você está cometendo um erro burro, você está cometendo um erro baseado na imperícia, na negligência, e você tem aquele erro que eu acho que talvez seja o pior erro, que é você ver o erro, não, o erro burro é o erro que você vê o seu colega do lado fazendo, e faz também, você não tem um juiz de valor, você não tem uma crítica, e você não tem, então é uma função, até isso é tão simples, que você vai repetindo por outro, você não passou e faz errado também, e o pior erro é esse erro que eu falei, esse erro que você não pode cometer, você não pode cometer esse tipo de erro, que está ali na comódica do serviço que você presta, você é proibido de, é igual jogador de futebol perder pênalti, jogador de futebol perder pênalti é um crime, o cara ganha, o Ronaldinho ganha, o Neymar ganha 25 milhões de reais, por mês, ele tem que pegar uma bola, botar num ponto, aí tem uma caixa gigantesca, um container, tem uma pessoa, o cara tem que botar a bola em um dos cantos ali, se ele chutar, a menos de 50 centímetros da trave, a chance do goleiro pegar é 0,01%, mas não, o cara chuta pra fora, o cara chuta no meio do gol, o cara dá uma bicudona, enfim, e é ruim, isso é a completa imperícia do jogador, é a imperícia burra, você não tem explicação do cara fazer, não cometer um erro desse, é praticamente a mesma natureza do erro do lançamento, que eu dei o exemplo, e ações mais decisivas, e você ser um profissional mais flexível, uma empresa mais flexível, ter uma estrutura mais flexível, aí vamos avaliar, nenhuma dessas três mudanças, dessas três eras, se extinguiu, dessas duas primeiras, a gente está na terceira, essa terceira está em consolidação, os países mais avançados, os ecossistemas mais avançados, tem um mínimo dessa primeira mudança, dessa primeira era, é claro que burocracia é importante, são processos, tem que ter processos, você tem que ter eficiência, você tem que pensar em produtividade, você tem que monitorar, sim, só que com outras ferramentas, outro ponto de vista, outras métricas, outros inputs, outro mindset, agora tem gente que usa o mindset ainda de 1940, e a gente, vamos dar um exemplo de novo do SEBRAE, o SEBRAE tem as suas burocracias, qualquer grande instituição tem as suas burocracias, ainda muitas delas inexplicáveis para o tamanho dessa instituição, então se vocês pensarem no cantinho, vocês vão lembrar, de, sei lá, uma, duas, três, quatro, dez coisas aí, que vocês não conseguem explicar, porque que existem, em termos de burocracia, mas existem, formas de você medir alguma coisa, a produtividade por um número tosco, com toda a sinceridade, assim, quando a gente mede a produtividade do SEBRAE, por número de pessoas inscritas num evento, é tosco, número de pessoas que entraram no evento online, é tosco, número de pessoas que assistiram, mais de 60, 70% do evento, melhorou, número de pessoas que assistiram, mais de 60, 70% do evento, e o NET Promoted Score, puta, top, aí mudou de figura, estão entendendo um exemplo de dentro de casa? Então é isso, aqui nessa era, a gente tem muito ainda de meritocracia, tem que ter mesmo, isso é uma coisa que se herdou, mas uma meritocracia também diferente, uma meritocracia que tem muito mais foco na soft skills, na sua agilidade, na sua capacidade de errar e acertar, na sua capacidade de usar os erros, e na sua capacidade de adotar ações decisivas, de ser um cara decisivo, de ser uma empresa decisiva do mercado, você tem uma soma dessas três coisas aqui, isso aqui eu vou pular, que a gente já está no avançado da hora, e aí o que se espera de uma pessoa inovadora, galera, hoje, não é pensar em coisas escalafobéticas, não é usar tecnologia, não é isso só, o que se espera de uma pessoa inovadora, de uma empresa inovadora, lembrando sempre que eu estou falando aqui de negócio, então pessoa, empreendedor, empresário, empresa, foco em dores, foco em conveniência, foco em vontades de um público específico, tudo que você faz tem que ser para sanar a dor de alguém, gerar uma conveniência para alguém, ou sanar a vontade, não, fazer a vontade de alguém ser alcançado, o desejo de alguém ser alcançado, agilidade, testar, experimentar, ter processos ágeis, flexíveis, você tem que ter processos, você tem que ter uma burocracia mínima, inteligente, flexível, e o inovador, ele tem que seguir esses conteiros aí, eu sou certificado como Scrum Master, depois se vocês quiserem, a gente pode bater um papo sobre métodos ágeis, posso explicar para vocês o Scrum, o Scrum é muito isso, certifiquei, fiz a prova, puta, foda, para caralho, nunca consegui aplicar no Scrum, é impossível aplicar no Scrum, eu posso aplicar um meia-boca, um treco lá, um carcomido lá, remendado, mas a técnica Scrum, o framework Scrum, nunca vai conseguir, nunca ninguém vai conseguir aplicar no Scrum, quem fala que é, não é, está enganando, e o foco em resultado, o inovador tem que ter foco em resultado, ideia, ideia não vale nada, ideia vale alguma coisa, porque ela está mexendo com o seu cérebro, mexendo às vezes com o seu coração, mas se ela não vem para o mundo real, e se ela não dá um resultado, e até a ideia, a inovação errada dá resultado, a boa inovação que deu errado, ela resultou numa melhor experiência para você, e um aprendizado para você não fazer de novo, então foco em resultado sempre, é isso que se espera do inovador, testar, 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 experimentar coisa nova, inventar coisa nova, criar, cumprir processos ágeis, mínimos, focar no seu público, focar no que o seu público quer, em termos de dor, cobrir nessa vontade, e ser totalmente guiado por resultados, quando eu falo que é guiado em resultado, está embutido aí, guiado por dados, quando eu falo focado no público, está embutido aí, guiado por dados, tudo aquilo que a gente está aí falando, está resumindo aqui, o que se espera de uma pessoa inovadora, em termos de mercado e negócios, e aí preste atenção nesses quatro perfis, você tem quatro perfis profissionais, você tem o inativo, que é aquele orientado para tarefas, restritos ao prescrito, se eu pensar em uma pessoa operando uma máquina, é aquele que está operando a máquina, e a máquina começa a pegar fogo, sair fumaça, ela continua operando a máquina, e aí eu tenho que apertar o botão, e mexer na alavanca, apertar o botão, mexer na alavanca, está pegando fogo, não me interessa, eu aperto o botão, mexer na alavanca, a máquina explodiu, você morreu, mas você estava fazendo ali a tarefa, para a costa, estava orientado, você tem o reativo, que é orientado para tarefa, mas tem alguma iniciativa, ele vê a máquina pegando fogo, e ele vai chamar alguém, fala, está pegando fogo aqui, está lá eu operando a máquina, conhece a máquina, e fala assim, olha, pelo meu conhecimento, eu acho que essa máquina aqui, precisa de manutenção, eu acho que daqui a um mês, ela vai começar a soltar fumaça, vou chamar manutenção, e esse cara, já é um cara diferenciado, esses dois primeiros, são aí 60% de qualquer ambiente, no mínimo, no mínimo, tem ambiente que é mais, tem ambiente que é 80, 90, e aí a gente começa a falar da Nata, que é ativo para ativo, o ativo faz assim, já está no campo ali da inovação, no mínimo, aqueles modelos de inovação de processos, que a gente falou ali no início, e tem o sonho de profissional, que é o proativo, ele fala assim, cara, cansei dessas máquinas, que ficam pegando fogo, soltando fumaça, ficando paradas para manutenção, eu vou criar uma máquina, que, ou uma funcionalidade, ou uma peça, ou um software, de operação da máquina, sei lá o que, eu vou criar algo, que vai fazer essa máquina funcionar direto, ou vai fazer essa máquina, precisar de manutenção, no dobro do tempo, no triplo do tempo, no quadro do tempo, entende? Esse cara aqui, é o cara todo. Todo mundo, tem momentos de inação, de reação, de pró-ação, mas tem as pessoas que são fincadas em determinado modelo, e tem pessoas que têm aquela síndrome de que eu nasci assim, eu sou assim, eu funciono assim. Essa pessoa tem que ser, e se essa pessoa está nos inativos, principalmente reativos, essa pessoa tem que ser eliminada do processo, essa pessoa prejudicial, completamente. E aí, a diferença de frear e empurrar, né? Aquela velha história, melhor pedir, depende do seu contexto, depende da empresa onde você estiver, se você estiver em uma empresa conservadora, dificilmente você vai ser valorizado porque você está sendo freado, você vai ficar ali meio que com medo, se você não tem um ambiente propício à inovação, propício ao teste, propício à experiência, propício ao erro, mas em condições normais, num ambiente que te permite minimamente isso, é melhor pedir desculpa do que pedir licença. É melhor você ser freado do que você ser empurrado, desde que você esteja orientado desse jeito aqui que a gente falou antes, tá? Aqui, desde que você esteja com esse mindset aqui. Se você for ficar inventando inovação, teste, depois a escala alfabética totalmente fora do contexto da sua empresa, do ambiente que você está, você tem que calcular muito bem esse risco. Se você trabalha na contabilidade de uma grande empresa e você está tentando construir, você está olhando lá para a prestação de serviço da empresa, você está tendo ideias para outra área da empresa que não tem nada a ver com a sua. Lindo e maravilhoso, só que é um contexto em que você vai ter que analisar se o seu trabalho está sendo bem feito no mínimo, qual espaço que você vai ter. Você tem uma fricção a mais para você prestar atenção. Não é para te fazer desistir, mas é para te fazer prestar atenção. Caminhando para o final, sempre se perguntem isso aqui, aquela pessoa, aquela primeira pessoa, o inativo, você pode ser a pessoa que está perguntando sempre assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? Você pode ser a pessoa que está perguntando assim, o que está acontecendo? Você pode ser a pessoa que está perguntando o que vai acontecer? E você pode ser a pessoa que vai perguntar o que a gente quer que aconteça. Isso demonstra completamente o seu mindset. De novo, no mínimo, a primeira pessoa, a pessoa que tem essa característica do que aconteceu, sai fora. Essa pessoa, ela é prejudicial. Sempre é possível de aprender, sempre é possível de evoluir, mas a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter as condições. Daí vem muita diferença do velho e do sábio. Tem muita gente que critica as pessoas pela idade, tem muitas críticas que são completamente toscas, imbecis, mas tem muita gente também que envelheceu e não ficou sábia. A pessoa não usou experiência, a pessoa não teve uma vida de evolução. É a história de você ter, você tem 30 anos de experiência ou você tem um ano repetido 30 vezes. Pensem sempre nessa frase para qualquer experiência que você for ter, para qualquer análise de contexto de vida que vocês forem fazer. eu tenho dos 20 aos 25, dos 18 aos 23, eu faço análises de vida de 5 para 5 anos. Cara, eu passei 5 anos, eu evoluí 5 anos ou repeti 1 ano 5 vezes. O que aconteceu com a minha vida? Pense sempre nisso. E aí, para ir para o finalzinho de verdade, vocês têm uma máxima na gestão de pessoas que é que as competências são calculadas pela soma de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é saber fazer. Conhecimento é saber como faz. Habilidade é saber fazer. É a atitude é a experiência de já ter feito. E a atitude é você querer fazer. Querer fazer. Veja a diferença. Conhecimento mais habilidade mais atitude. Pense numa pessoa pós-doutora em um determinado assunto. Super crânio, super craque, com 20 anos de experiência no assunto. Se essa pessoa não quiser fazer, se essa pessoa estiver embirrada, deprimida, se ela estiver numa área que ela não gosta na empresa dela, se ela estiver sofrendo um assédio moral, se ela estiver cansada da vida, querendo aposentar, se ela estiver com um problema pessoal sério, ela não vai ter atitude. Essa pessoa vai ter um rendimento, essa falta de atitude vai carcomer os outros assets dela. Estão entendendo? Por isso que essa equação tem que ser vista assim. Conhecimentos mais habilidades multiplicados pela atitude. da mesma maneira que uma pessoa sem tantos conhecimentos, sem tantas habilidades, ela com atitude ela consegue detonar, detonar, ela consegue se virar, ela consegue aprender rápido, ela consegue... Então, a atitude é o alavancador dos conhecimentos e habilidades. Alavancador ou detonador. E tem um coraçãozinho aqui que também é para desmistificar o negócio que a gente tem que trabalhar só onde a gente gosta, onde a gente ama. Trabalha onde você ama e não trabalha nenhum dia. Cara, isso é beleza. Isso é legal. É legal. Sempre o melhor trabalhando a gente ama mesmo. Por isso que eu coloquei um colchete aqui. Quando a gente ama, a gente dá muito mais resultado. Mas a gente não pode deixar de ser... buscar alta performance ou ser um profissional em uma empresa de alta performance se a gente está num momento em que a gente não ama o que a gente faz. Se a gente não ama o que a gente faz e a gente vai jogar essa atitude aqui para baixo propositalmente por uma questão totalmente pessoal e pessoal mesmo no que não dá para você trazer uma empatia tão grande com a pessoa, galera, aí a gente perde uma potência. Mas dá para ter muita potência na linha do que, assim, não é ame, trabalhe com o que você ama. Ame o seu trabalho. Entende? É claro que tem uma banda aí. Uma banda. Tem trabalhos que são totalmente impossíveis de serem feitos por determinadas pessoas. A pessoa tem asco. a pessoa tem e tem trabalhos que são completamente impossíveis da pessoa fazer por mais que ela queira, ame e queira. Ela não vai fazer aquilo nunca. Eu tive uma estagiária que era estagiária de secretariado executivo e aí o sonho dela era fazer direito. E aí ela falava que eu não vou fazer direito. Meu sonho é fazer direito. E como eu fiz direito dava uns toques nela, mandava material e tal. Só que ela foi estudar o secretariado executivo à noite e ela trabalhava oito horas por dia no estágio. Ainda era a época das oito horas por dia. Perguntava quantas horas por dia se estuda? Tatiana, quantas horas por dia se estuda? Quando dá, eu estudo uma hora entre o SEBAR e a faculdade. Direito, né? Estudo direito. Porque às vezes eu tenho que estudar para o secretariado, às vezes eu estou com preguiça, às vezes tenho que fazer alguma coisa. e você pensa e a faculdade dela não era uma faculdade de primeira nem de segunda linha. Era uma faculdade bem simples que tinha um... uma faculdade bem simples. Eu falava, Tatiana, mas... não, é Lilian. Pô, Lilian, mas e aí? Você tem certeza mesmo que você quer fazer direito mesmo? Você acha que assim vai dar? Porque depois você vai trabalhar, né? Depois você vai trabalhar o dia inteiro e tal, não sei o quê. Eu tenho. E ela falava com uma gana, assim, aquelas histórias assim, de estar na mão de Deus, que Deus é direito. Cara, isso se chama esperança mágica. Não tem isso aí também. Ninguém fala disso. Esperança mágica é a esperança, aquele sonho que você tem que você não vai conseguir alcançar. Não adianta você... Não tem essa história de que tudo é possível. Não tem. Tudo é possível se você fizer um esforço, orgulho, se você tiver capacidade, se você tiver conhecimentos, habilidades e atitudes para você buscar aquilo ali. E tem um diferencial que foge da gente, né? Que é o mercado. O mercado no qual você quer competir. Quero ser juiz. Beleza, quero ser juiz. Aí eu sou estudioso para caramba, eu conheço para caramba, eu sei muita coisa, eu sei e tal. Cara, mas tem mais de um milhão de pessoas aí que podem saber mais do que eu e são 50 vagas a cada três anos de juiz que aparece no Brasil. Você tem, no mínimo, 100 mil pessoas muito, muito, muito bem preparadas. Então, tem que avaliar. Eu estou fazendo concurso há 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou passar. Então, isso é foco em resultado, galera. Isso é foco em resultado. Vocês têm que, talvez, buscar degraus, degraus anteriores de conquista até você chegar no topo que você pretende, tá? Não estou fazendo isso, isso é diferente do moonshot, tá, pessoal? O moonshot é uma coisa mais ampla. Ser juiz é uma coisa completamente individualista. Vamos seguir aqui. As armadilhas, para vocês prestarem atenção, já falamos de melhorar, é muito diferente de inovar. É adaptação, é você fazer uma coisa um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali. Cuidado com a punição pela recompensa, né? Você recompensar situações e pessoas que não são merecedoras. É coisa da justiça e da igualdade, né? Aqui no Sebrae a gente tem a coisa do analista, analista 1, 2 e 3, não sei se no Paraná é a mesma coisa. Vocês vejam uma pessoa que recebe uma recompensa, a outra que está do lado dela sem avaliar nada do que ela fez, se acha no direito também porque ela tem a mesma função da pessoa. Isso é muito comum nas empresas. Cara, eu estou na mesma hierarquia da pessoa, eu faço o mesmo trabalho da pessoa, entre aspas, né? Eu estou na mesma área da pessoa, e ela foi recompensando é que absurdo. Então, isso é a igualdade. Isso é você se pautar pela igualdade, o que é muito errado. A justiça é quem é melhor leva mais. Quem é melhor é mais recompensado. Quem é melhor avança mais rápido. Tá? Então, muito cuidado com isso. Metas têm que existir, mas algumas pelo básico e a maior parte delas vinculadas aos grandes desafios. Valorizar equipes ou indivíduos? Os dois, mas mais as equipes sempre. Então, na medida em que você troca peças, na medida que você seleciona bem, na medida que você capacita as pessoas, na medida que você contrata pessoas com fit de cultura, na medida que sua empresa tem uma cultura, você vai construindo equipes que vão se autoajudar sempre e vão crescer juntos sempre. Você vai ter uma tendência de heterogeneidade muito menor. Diferenciar erro de negligência, que a gente já falou aqui. Punir o erro de verdade, aquele erro burro, perdão, punir a negligência e valorizar o erro. O erro da inovação, o erro que você tem testando, o erro que você tem buscando um melhor resultado para a sua empresa. Valorizar o pensar ou agir. Agir, pelo amor de Deus, 90% é agir. Para agir, você tem que pensar, óbvio, tem que ter ideia e tal. Você tem que valorizar um pouco as ideias. Mas se essa ideia não vira atitude, não vira ação, não vira resultado, ela não valeu nada. Enfatizar como ou o quê. O quê, pessoal? Pelo amor de Deus, o como é a burocracia que a gente falou. Quanto mais flexível, quanto mais aberta, quanto mais ágil você tem, quanto mais métodos ágeis você usa, quanto menos amargas você tem, mais você dá condições das equipes de alta performance se performarem. E aí você cobra o quê? Resultado. Você cobra ética, você cobra atitude, você cobra senso de equipe, você cobra prazo, mais você vai cobrar o resultado. Você não vai cobrar se preencher o planilho, se subir o sistema, se bater o ponto, se, sei lá, se usou o crachá. Cara, isso aí é de matar qualquer um que pensa, que tenta construir esse tipo de pensamento que a gente está dizendo aqui. Tá bom? É isso aí, moçada. Eu acho que eu falei um pouco mais aí, falei um pouquinho mais, né? Mas agora, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu acho que saber, saber, sobre enta Janeiro.